Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente não pode ser tudo, 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 menos um casal Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cada ser vida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cada ser vida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente não pode ser tudo, 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 menos um casal Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cada ser vida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cada ser vida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Pra te tirar do fundo 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 Obrigado.